Governo do Estado realiza hoje dia do campo estadual. Tecnologia vai permitir a plantação de soja em rodízio com a plantação de arroz. Câmara Federal aprova a divisão igualitária dos royalties do petróleo. Governo do Estado e concessionária do Polo de Carazinho disputam na Justiça a administração do pedágio. Boa tarde. O Rio Grande do Sul deve colher pouco mais de 25 milhões de toneladas, obtendo a segunda maior safra da história, atrás apenas de 2011. Os dados são de mater que levou em conta as informações de 350 municípios. Uma boa notícia no dia de campo do Instituto Rio Grandense do Arroz. Na data, o IRGA apresenta novidades técnicas para a rotação de culturas em áreas irrigadas. O dia de campo é considerado um dos maiores do setor no Brasil, na divulgação de novas técnicas de plantio e pesquisas rurais. A edição deste ano traz novidades sobre a produção de arroz irrigado e as alternativas de diversificação na lavoura, alternando o uso da terra com diferentes culturas, como o milho e a soja. A atividade é direcionada a produtores, pesquisadores, extensionistas, lideranças rurais e agentes da cadeia produtiva do arroz. Uma das novidades desta edição é resultado de 10 anos de pesquisa. Trata-se da primeira soja adaptada ao sistema de cultivo em terras baixas, com maior tolerância ao excesso de água. Nós até agora tínhamos variedades que tinham uma boa tolerância ao excesso hídrico, mas o ciclo era inadequado. Então agora nós temos uma variedade que tem uma excelente tolerância ao excesso hídrico e ao mesmo tempo o ciclo adequado. Os produtores aproveitam o dia de campo para se atualizarem sobre as novas técnicas e tecnologias apresentadas na estação experimental do Instituto. A tecnologia hoje é avançada e se a gente não acompanhar, vai ficar devendo lá na nossa propriedade. Está muito difícil a gente conseguir combater o vermelho. O vermelho está se tornando problema para as nossas lavouras. Aqui, na estação experimental de arroz do Irga, em Cachoeirinha, será construído um centro de difusão de tecnologia para capacitação e aperfeiçoamento de técnicos e produtores rurais. Vai ter alojamento, vai ter refeitório e vai ter toda a estrutura de capacitação e qualificação. O aeromóvel de canoas e o entorno da Arena do Grêmio vão ser contemplados pelo PAC-2, o programa de aceleração do crescimento focado em saneamento, pavimentação e mobilidade urbana. Os projetos selecionados pelo governo federal somam 33 bilhões de reais em todo o país. No Rio Grande do Sul, 60 municípios receberão recursos. Somente as obras de saneamento somam 1 bilhão de reais. A construção do aeromóvel de canoas vai receber 272 milhões de reais. E depois de 15 anos, o contrato com o polo concedido de Carazinho venceu ontem. Mas, por decisão da Justiça, a concessionária deve cobrar a tarifa nas quatro praças até dezembro. O governo do Estado recorreu da decisão e aguarda julgamento do Superior Tribunal de Justiça. A Ubra de Carazinho, que fica na BR-285, entre dois pedágios, recebeu a primeira audiência pública do Conselhão. Essas reuniões acontecem nos sete polos concedidos do Estado. O objetivo é apresentar a EGR, a empresa gaúcha de rodovias que vai administrar os pedágios nas vias estaduais, a partir do encerramento dos atuais contratos. Nós, né, somos uma empresa do governo, não gera lucro, e todo o dinheiro que for arrecadado vai ser utilizado nas rodovias. Então, com isso, nós, né, fizemos os cálculos, discutimos com o governador, podemos baixar o valor dos pedágios e manter os serviços e também ter recursos para ampliar as rodovias. A redução do pedágio é algo que a gente já pode dizer agora, porque ela tem a ver com a taxa de lucro de empresas privadas. Como as empresas privadas estão saindo, reduz a taxa de lucro. Então, tem uma redução na tarifa. Agora, um modelo, quanto nós vamos investir, em quanto tempo, como é que pode fazer a conservação, serviço de ambulância, né, guincho e tal, esse é um modelo que nós vamos apresentar no segundo semestre, a partir de uma proposta nossa no diálogo com a comunidade que nós fizemos. Auditório lotado. É que a comunidade, há 15 anos, não entra ou sai da cidade sem pagar tarifa, pois são quatro as praças de pedágios nos principais acessos. Nós estamos com alunos de 70 municípios aqui nessa universidade, alunos de praças de pedágios quatro, eles pagam para entrar para a universidade a vinda e o retorno. Eles pagam todos os dias de segunda a sexta-feira o valor do ônibus, o valor do carro, né, o pedágio. Então, isso, eles podem, inclusive, aumentar o número de créditos, né, em função desse deslocamento. O contrato de concessão do Polo de Carazinho é representativo, porque foi o primeiro a vencer e não ser renovado pelo Estado. Como as praças ficam em duas BRs, a 285 e a 386, as rodovias serão devolvidas à União e o Ministério dos Transportes já garantiu que as cancelas ficarão abertas sem pedágios e que serão feitas manutenções e melhorias. Mas a concessionária conseguiu, na Justiça, adiar esse prazo. O argumento aceito pela Justiça foi de que o prazo de 15 anos deveria contar da data de cobrança das tarifas e não da assinatura do contrato. Assim, a Coviplan foi autorizada a cobrar pedágio até 28 de dezembro. No finalzinho da audiência, na tarde de ontem, o governador do Estado chegou direto de Brasília com o indicativo do Tribunal Superior de Justiça de que estava tudo pronto para o julgamento da liminar. Tarso Genro disse que o Estado vai cumprir a decisão, que ele espera ser favorável ao fim do contrato. O nosso dever é respeitar a Constituição e as decisões judiciais. Se o Poder Judiciário determinar que não é agora, que é daqui a uma semana, que é daqui a dez dias, nós vamos obedecer. Nós temos obrigação de dizer à população que o nosso recurso é um recurso que está correto, está muito bem fundamentado e, na minha opinião, ele deve ser acolhido. Agora, a minha opinião pode não ser a opinião do ministro que vai decidir a matéria. O protesto da comunidade previsto para hoje foi suspenso. O governador Tarso Genro viajou à Palmeira das Missões para entregar 51 açudes aos agricultores da região e está retornando a Porto Alegre. A Justiça ainda não se pronunciou. E assista depois do intervalo. Alunos de canoas recebem treinamento contra incêndios. O Congresso Nacional derrubou todos os vetos da presidente Dilma Rousseff ao projeto que estabelece a divisão igualitária dos royalties do petróleo. O anúncio do resultado da sessão de ontem, marcado por ânimos exaltados, foi feito agora pela manhã. Mais de 400 parlamentares garantiram a decisão majoritária. Os representantes dos estados produtores prometem recorrer à justiça para reverter a decisão. O estado considera a decisão importante para aumentar investimentos. Desses recursos naturais, não são os municípios produtores de petróleo, é todo o território nacional. Então, nós estamos aqui com a expectativa positiva de que se faz justiça com relação a um tema tão importante, que tem um significado estratégico, político, no contexto nacional. Claro que esse debate vai se ampliar, porque há uma corrente, inclusive, patrocinada pelo próprio Poder Executivo Federal, no sentido de dar uma destinação qualificada a esses recursos, ou seja, que uma parte substancial se destine à educação, por exemplo, ou outras finalidades. Então, esse debate vai se ampliar até que realmente o tema seja regulamentado. Até 2020, estados e municípios não produtores vão receber cerca de 27% da renda gerada pela extração do petróleo. Serão distribuídos aos valores de hoje cerca de 100 bilhões de reais. E prevenção contra incêndio em escolas. Alunos levam 58 segundos para deixar o prédio. Alô, por favor, bombeiros. Aqui é a professora Yara Simone, da escola Pingo de Gente da Matias. É uma creche. Nós temos um incêndio na cozinha com vítimas. Por favor, precisamos de urgência. Vamos! Um incêndio. Mais de 100 crianças dentro da escola. Quanto mais rápida a evacuação, menores são as chances de feridos. Em oito minutos, chegou os bombeiros. Logo em seguida, o SAMU, que atendeu a pessoa que estava ferida na cozinha. Lá fora, olhares curiosos. Felizmente, tudo não passa de uma simulação, que ocorrerá nas 74 escolas municipais aqui de Canoas, como forma de prevenção contra incêndio. O treinamento é realizado pela Defesa Civil em conjunto com a escola. Trabalho de conscientização de professores e alunos, caso ocorra um sinistro. Primeiramente, a gente toca o sinal. Depois, ele se posiciona em fila, tá? As professoras contam antes de sair da sala. E começa a evacuação do prédio ordenadamente. Primeiro, as turmas deste lado de cá. E depois, começam sucessivamente essas turmas daqui. A evacuação do prédio teve tempo recorde. Começou com três minutos o primeiro treinamento. E culminou hoje, no quarto treinamento, em 58 segundos. Então, foi um tempo excelente. Por enquanto, não passa de um teste em que professores e alunos são avisados. No segundo semestre, aí estaremos fazendo sem aviso prévio. Chegaremos ao local e avisaremos que está ocorrendo um incêndio ou algo parecido para treinar esse processo de evacuação. É fundamental que cuidemos não só da qualidade do ensino, mas cuidemos da segurança também das nossas crianças. Seis escolas municipais de Canoas ainda são de madeira. Situação que será modificada depois que a Prefeitura receber o recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E ainda esse ano estaremos dando a ordem de serviço para... Não é reforma, se trata da substituição dessas escolas de madeira por escolas de alvenaria, o que também aumenta a segurança. Se não houver uma conscientização dos professores, das direções de escolas que um dia isso pode acontecer comigo, talvez isso de fato não tenha essa importância que está sendo dada. E uma última informação, morreu nesta manhã mais uma vítima do incêndio da Boate 15 em Santa Maria. Driele Pedroso Lucas, de 23 anos, estava internada no Hospital Mãe de Deus, aqui em Porto Alegre. Agora o número de mortes na tragédia subiu para 241. E a seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações do Jornal da TVE, na segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá!